E The Batman passa à frente da concorrência e consegue uma coisa que a Marvel não conseguiu, estrear na China. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, corre lá no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta do esquadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. Quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui. E vamos falar de The Batman mais uma vez, porque The Batman conseguiu uma coisa que estava difícil. Conseguiu uma coisa que, ó, finalmente, um grande filme americano consegue, depois de muitos meses, estrear na China. O último filme de quadrinhos a estrear na China foi Venom, Tempo de Canificina. Nenhum filme da Marvel conseguiu. Viúva Negra não foi pra China. Eternos não foi pra China. Shang-Chi não foi pra China. E Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa também não estreou na China. Existem várias razões pra isso, e a razão que é muito comentada é o tom, o tema e o assunto desses filmes. Que geralmente, filme que tem temática GLBT, que é uma a mais, filme que tem muita violência, muita sanguinolência, misticismo, A China não encara. A China fala que não é pro nosso povo isso aí, isso aí é estranho, e não quero, não quero, não quero. Não sei até que ponto todos esses filmes da Marvel foram recusados por esses motivos. Ah, um outro motivo também que eles alegam com frequência são declarações dos atores. Porém, o Tom Hardy mesmo falou mal da China e pediu desculpas, e ficou por isso mesmo e estreou o Venom lá. Eu não acho que seja só isso. O motivo, eu já expliquei algumas vezes pra vocês. Quando o Vingadores Ultimato me bota 600 milhões de dólares de bilheteria na China, 600 milhões de dólares, os caras assustaram. Porque a China está num crescendo de indústria cinematográfica. Está montando a sua própria indústria cinematográfica. E ela quer segurar o público ali. Ela quer... Ah, mas a China não quer os dólares dos Estados Unidos? Claro que quer. Mas esses dólares vão embora. Não ficam lá. Vai tudo embora. Fica, tem uma parte de imposto que fica. Mas vai embora. E a China tá conseguindo excelentes resultados com seus próprios filmes, os filmes mais vistos esse ano, tirando O Homem-Aranha e Você Volta Pra Casa, que em janeiro já tem bilheteria recorde de novo, são chineses. De novo. Um postulante a tirar esse primeiro lugar da China, que eu acho que com certeza vai tirar, porque as expectativas de The Batman são altíssimas, e o marketing tá insano, e vai estrear na China, The Batman deve fazer mais de 150 milhões no primeiro fim de semana. Talvez mais. Talvez 170. Talvez 180. tem gente falando em 220 milhões no primeiro fim de semana, o que dá com certeza um bilhão depois. Porque são muitas praças, é um personagem muito popular, e é um personagem que sempre dá resultados positivos no cinema. Mesmo que seja abaixo do que a expectativa do estúdio. Mesmo que seja abaixo do que o estúdio queria. Batman vende. É uma coisa também que eu sempre repito pra vocês. Batman vende. Bota morcego que vende. Aonde você quiser colocar morcego, vai vender. E não por acaso, não por coincidência, já tá o Batman de novo. Com expectativas astronômicas de bilheteria. É o Batman Homem-Aranha. O Batman e o Homem-Aranha são os dois grandes campeões de bilheteria. O que tiver, bilheteria é boa. E vai estrear na China, coisa que o Homem-Aranha não estreou. Isso vai dar um fôlego pro Batman, apesar do mercado de eles não dar muita bilheteria pro Batman, se não me engano, deu 100 milhões pro Batman vs. Premena. E deu menos do que isso no Batman Cavaleiro das Trevas ressurge. O Cavaleiro das Trevas não estreou lá. O ressurge sim. E eu não sei até que ponto o Batman tem, abre espaço para o mercado chinês. Porque isso tá sendo uma constante também. Os filmes são feitos já imaginando o mercado chinês. Então tem sempre um personagem com descendência chinesa, tem sempre uma cena lá na China. Eles fazem isso com frequência. Eles dão um aceno ao público chinês, pro público chinês se ver na tela. E senti que aquele filme é um pouquinho chinês também, já que eles são muito nacionalistas. Não sei o que tem nesse sentido do Batman. Mas é um filme que vai estrear na China e os motivos não são muito claros. Qual é a diferença? O lobby da Warner na China deve ser bem forte. Porque eles conseguem estrear tudo. Quase todos os filmes do ano passado da Warner estrearam bem na China. Godzilla vs. Kong é um deles. E se tem uma coisa que o público chinês gosta, é carro, robô e monstro. Botou carro, robô e monstro, vai. Por isso que os Transformers detonam lá. Porque consegue ser ao mesmo tempo carro, robô e monstro. Na China. Lutando na muralha. Aí é lógico, eles se apaixonam. E os Transformers, grande parte da bilheteria de Transformers, vem da China. Voltando pro Batman, então. Os motivos são vagos. Não há nenhuma reclamação. Não me lembro do Robert Pattinson, apesar de ser um tagarela nas entrevistas, criticar o regime chinês. Isso daria um motivo. E esse é um motivo, aliás, que teria derrubado Shang-Chi e Eternos. Tanto a diretora de Eternos quanto o principal ator de Shang-Chi fizeram declarações criticando o regime chinês. E isso foi a desculpa que eles precisavam pra proibir o filme de passar lá. Esse filme é PG-13, então as cenas de ação, violência e as cenas de intimidade entre os atores e personagens, vamos colocar assim, são mais discretas, também vamos colocar assim. E o filme, do nada, conseguiu. Conseguiu ultrapassar essa barreira e vai estrelar lá. Então, apesar da China ter essa resistência com filmes blockbusters, com filmes que podem ultrapassar e gerar uma invasão de dinheiro da China, com o Batman, funcionou. Os executivos da Warner que estão lá na China trabalharam bem. Fizeram bem o lobby, venderam peixe e tá lá. E também não me consta que The Batman tem algum personagem homoafetivo pra melindrar e pra deixar corada o rosto da madre superior à chinesa. Não sei. E tá lá. Então, boa notícia. Boa notícia, muito boa notícia pra quem tá esperando um resultado excelente de The Batman nas bilheterias. Eu acho que mesmo sem a China teria, porque esse filme tá sendo muito aguardado, tá sendo muito elogiado por quem já viu, tá ganhando selo de cinema gourmet, da EMC, tá uma doideira. O lobby tá fortíssimo e tá vindo pra ser uma das melhores bilheterias do ano, com certeza. Apesar da concorrência tá pesada esse ano. Esse ano tem muita coisa. Muito filme Marvel, muito filme DC, muito filme aguardado pelo público também. E vamos acompanhar as bilheterias de The Batman. Estou ansioso. Faltam duas semanas. Faltam duas semanas pra essa tal, dessa estreia aí. Com essa expectativa monstruosa de 220 milhões de dólares. Que é só ver. E você? O que você acha? Por que The Batman estreou na China e nenhum outro filme da Marvel estreou na China? Qual é a diferença? Escreve aqui embaixo nos comentários. A gente tá de volta em breve com a outra ação da cultura pop aqui no 4 Coisas. E daqui a pouco a gente volta com mais assuntos interessantes e palpitantes aqui nesse canal que é o seu canal preferido de cultura pop. Depois da vinheta vai aparecer vídeos pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. 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 Tchau.